Eu separei aqui dois tipos de chocolate da mesma marca, tá? Eu costumo utilizar, eu já falei em outras postagens, a marca que eu uso, que é a Cical, que é uma linha, né, da Berry Calebo, depois eu vou deixar todas as dicas e as receitinhas na descrição do vídeo, tá? Eu tenho aqui duas barras de chocolate da mesma marca, porém, são tipos diferentes de chocolate, tá? Esse aqui que eu vou usar hoje é um chocolate tradicional, aquele que precisa de temperagem, porque eu quero mostrar pra vocês todo o processo da temperagem, a temperatura correta do chocolate, pra você ter aquele bombom brilhoso, gostoso e bem saboroso. Esse aqui é um chocolate também de boa qualidade, ele é aquele de cobertura, né, que a gente encontra também com facilidade nas lojas de confeitaria, que é um pouquinho mais em conta do que esse tradicional aqui, porém, a utilização deles é bem parecida. O chocolate tradicional, ele é utilizado pra bombons, pra recheios, né, ele não tem aquele sabor tão residual de gordura como o fracionado, tá? Mas, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente precisa fazer a temperagem, que é esse processo que eu vou mostrar pra vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da temperagem. Esse cara aqui, que é o chocolate de cobertura, ele, eu particularmente gosto de utilizá-lo, ele não é um chocolate inferior ao tradicional, tá? Mas ele tem alguns pulinhos do gato que eu gosto de falar pra vocês. O fracionado, ele tem parte do chocolate, é um acréscimo de gordura vegetal, normalmente é o óleo de palma, tá? Aquele hidrogenado, que eu não tenho aqui, que eu não compro, é aquele que tem um gosto bem residual, que é feito do óleo de soja, tá? Então, essa é a diferença básica entre o chocolate hidrogenado e fracionado, tá? O fracionado é ainda uma boa opção pra quem quer economizar tempo na cozinha, porque ele não precisa do processo de temperagem. Você pode utilizar pra cobrir bombons, cobrir pano de mel, fazer coberturas de bolo, tá? O recheio, eu acho que ele pega um pouquinho no gosto, né? Caso você vai fazer uma trufa, ele tem o sabor residual. Mas o chocolate de cobertura, você tem várias marcas boas, você pode escolher a sua preferida. Hoje eu vou trabalhar com a Cical, porque é o que eu tenho em casa e o que eu gosto de utilizar. Passando a fase dos chocolates, uma vez o seu chocolate escolhido, a gente vai falar um pouquinho das forminhas e os utensílios que a gente vai utilizar. Pra essa receita de hoje, eu vou usar uma forma que tá muito na moda no mercado, vocês já devem conhecer, existem várias marcas que estão utilizando, que são essas forminhas aqui, ó, em formato de barrinhas, tá? De formatos de barrinhas, olha que bonitinho. Existem vários tamanhos diferentes, várias marcas de forminha. Você pode fazer com essas aqui de policabornato, você pode utilizar aquelas de acetato, qualquer uma. O importante é usar as barrinhas de chocolate, porque elas estão na moda, estão fazendo super sucesso. E você pode criar a sua barrinha de chocolate com o sabor que você quiser, colocando uma castanha, colocando um creme diferente, né? Ou fazendo um efeito, assim, colorido, como que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou precisar de duas espátulas de chocolate. Você pode utilizar aquelas maiores. Eu vou usar essa aqui, que é mais fácil de você encontrar, pra gente temperar o chocolate, tá? Eu tenho aqui, ó, uma bancadinha de mármore, que minha mamãe que me deu. Essa aqui é uma bancada baratinha de mármore. Basta você ir a uma marmoraria perto da sua casa e pedir pra eles cortarem do tamanho que você quiser. O processo da temperagem, ele requer que você utilize uma quantidade não muito grande de chocolate, de uma única vez, né? Então, até o processo pra você fazer na sua casa vai ser mais fácil. Então, eu tenho... Essas formas são importadas. Ela já é nacional, tem algumas marcas aqui, nacionais. Você encontra pela internet, viu? Em algumas lojas de confeitaria, você vai encontrar com facilidade. Existe uma marca italiana também, muito famosa, eu vou mostrar pra vocês. É nacional, tá? Mas eu vou mostrar uma importada, que é pra vocês verem um pouquinho dela, tá? Existem vários desses... Opa! Tá tudo vivo aqui, ó. Tem uma que eu nem tirei da embalagem ainda. Essa aqui é da Pavone. Ela é um pouquinho mais cara do que as tradicionais de acetato e de policarbonato. Ela também é de policarbonato, mas ela é importada, então ela acaba saindo um pouco mais cara. Mas ela é muito boa, por quê? O revestimento dessas de policarbonato, ela dá um visual melhor no chocolate. O chocolate solta com mais facilidade, né? Então ele dá um efeito mais bonito. E tem os formatos lindos e são especiais mesmo, tá? Esse aqui é um outro, ó. Uma outra versão. Não sei se dá pra vocês verem. Que é mais arredondado. Essa aqui é uma barrinha pequena, né? Tem infinitos tipos, formatos. Hoje, normalmente, a gente fica meio doida, né? Quando a gente vai nessas lojas. E tem esse aqui, ó. Que é uma marca que eu gosto de mostrar sempre. Que é aquela mais antiga. Que todo mundo, acho que, já teve em casa, né? Existem vários formatinhos. Ela vem até com umas receitinhas pra você utilizar o chocolate de maneira correta. E ela também é nacional. Então, tá valendo. Desde que ela esteja bem limpinha, bem, assim, sem nenhum pelinho. Você pode utilizar a forminha que você tiver mais habilidade, tá? Outra dica importante, mesmo que você limpando ela bem. Eu tenho aqui um lencinho da... Não sei se vocês conhecem uma loja chamada Minizô. Que é uma loja especializada em produtos de casa. Tem alguns utensílios, utilidades domésticas. E coisas pro dia a dia. Eles vendem aquele lencinho. Que é como se fosse um lencinho pra limpar a pele. Que é aquele bem fininho, igual lenço umedecido. Só que ele não tem produto nenhum. Ele é sequinho. Então, eu sempre compro ele, tá? Porque você pode usar a gase também. Tem gente que limpa com gase, com algodão. Mas quando a gente tá em cozinha. A gente trabalha bastante, faz muita coisa. Todos os pelinhos, eles aparecem, né? A gase, já comprei algumas gases que riscaram as minhas forminhas. Já comprei gase que despelou, sabe? Ela começou a desfiar. E aí, eu acabei indo pro chocolate. Já aconteceu do próprio algodão também. Na hora que a gente tá com a mão um pouco úmida, um pouquinho quente, ele solta pelinho. Então, esses lencinhos, que são lencinhos pra limpar o rosto, são os mais indicados. Lógico que eles não podem ter produto, tá? Esse aqui, ó. É o sequinho que eu comprei. Então, uma vez que as suas formas já estiverem lavadas, higienizadas, antes de utilizar, a gente vai pegar esses lencinhos e vamos, ó, limpar de novo a nossa forma, tá vendo? Eu vou passar, ó, esse lencinho. Eu vou fazer assim que é melhor pra vocês verem, né? Ó, vou limpar buraquinho pro buraquinho. Vocês vão ver, ela tá limpa essa forma. Mas, mesmo assim, fica pó, fica sujeirinha. Então, é legal vocês sempre limparem antes de utilizar, tá? Tem gente que usa aquele compressor, que tem aqueles vaporizadores e passa um pouquinho antes de utilizar. Você também pode usar, tá? Mas, assim, é o jeito mais rápido e barato pra vocês fazerem bombons. A gente vai utilizar o chocolate da Cical. Eu tô derretendo ele, ó, em banho-maria. Eu tenho aqui o chocolate no banho-maria. Esse é o chocolate meio amargo, tá? Da Cical. O banho-maria já tá bem quente, ó. E aí eu só vou deixar no vapor e ir controlando a temperatura. Eu tenho esse termômetro, a laser, que eu gosto bastante. Ele não é dos mais baratos. Não paguei tão caro também, foi uns cento e pouquinho. Mas é uma coisa que você vai usar bastante. Você vai usar não só pra chocolate, mas também você pode usar pra carnes, pra peixe. Você pode usar aonde você quiser, tá? E eu vou medir, ó, a temperatura. Ele tá quase derretido, tá? O chocolate meio amargo ali e todos os chocolates, na verdade, eles não podem passar de 45 graus, tá? Porque senão ele vai queimar na hora de derreter. Se a gente deixar essa água muito quente, acaba queimando essa gordura que o chocolate tem, né? E os traços de leite. Então acaba deixando um sabor muito desagradável no seu chocolate, no seu bombom. Pra quem não tem termômetro, não usa termômetro, eu indico micro-ondas. Porque você consegue uma temperatura mais controlada do que a panela, tá bom? O importante, ó, é secar bem essa vasilha, tá? Sua derretedeira, o que você estiver utilizando, ó, seca bem. Porque aonde a gente trabalhar com chocolate, não pode ter água de jeito nenhum. Porque senão estraga o nosso chocolate e a gente não consegue utilizar em nenhuma receita. Então tomem cuidado com água, tá? O chocolate odeia água, tá bom? Ó, a gente vai secar bem aqui. Eu já deixei algumas formas já coloridas, tá? Pra gente mostrar o efeito legal do nosso chocolate, da nossa forminha. Ó, uma vez que a gente tirar do banho-maria, a gente sempre dá uma mexida, tá? Quanto mais ar a gente incorporar aqui, mais brilhante o nosso chocolate vai ficar, tá? Então antes de colocar na nossa pedra, eu vou sempre trabalhar esse chocolate, ó, misturar bem, tá? Pra ele ficar com mais brilho possível, tá? Vai misturando, tá? Pra resfriar um pouquinho. E assim, quando a gente fala de temperagem de chocolate, o que é temperar o chocolate? A gente dá esse choque térmico no chocolate. Se a gente utilizar um chocolate tradicional, meio amado, né? Que não seja de cobertura, fracionado, hidrogenado, e a gente quiser colocar diretamente em um bombom, em uma forma, o que vai acontecer? Esse chocolate, ele vai endurecer a gordura toda desse chocolate, né? Que tem a manteiga de cacau dentro do chocolate. E essa gordura, ela vai ficar tão dura que ela não vai querer soltar da forma. Então, quando a gente tem um bombom que fica preso na forminha, é possivelmente que tenha acontecido isso. Esse processo de temperagem não foi feito de maneira correta, porque na temperagem a gente resfria esse chocolate numa temperatura até 28 graus. Depois a gente aquece um pouquinho a 31 graus, mais ou menos, que é a temperatura perfeita pra gente utilizar o chocolate meio amado. Então, quando a gente dá esse resfriamento no chocolate, essas moléculas de gordura da manteiga de cacau, elas não vão cristalizar. Então, elas vão ficar macias e essa textura vai ficar show de bola pra gente utilizar nos nossos bombons, tá bom? A pedra tá bem limpinha, mas mesmo assim a gente passa um paninho, ela tem que tá bem sequinha. Cada chocolateiro, né? Chocolateier, confeiteiro, tem uma técnica diferente pra temperagem. O importante é você treinar, é você fazer sempre, porque você vai pegando a manha do chocolate que você gosta de utilizar, você vai pegando a manha dos seus utensílios, você vai vendo o que é melhor pra você e o que não, tá? Eu gosto de fazer de um jeito que é o mais simples, que é o mais tradicional, que é você colocar dois terços desse chocolate na sua pedra, tá? E o restante a gente deixar aquecido, tá? Eu já vi alguns vídeos na internet de confeiteiros que colocam de uma única vez na pedra a quantidade de chocolate e tem uma textura bem bonita também. Mas, quando a gente quer um brilho maior nesse nosso chocolate, o legal é você fazer esse processo de dois terços pra sua pedra e o restante a gente vai deixar aqui na panela aquecida com o fogo desligado, tá? Porque essa água tá quente ainda. Então, eu vou colocar aqui na nossa pedra, ó, o nosso chocolate. Ó, e com a espátula agora a gente vai começar. Eu vou só conferir a temperatura desse chocolate. Ó, ele tá quarenta e cinco, aí a gente vai começar a trabalhar esse chocolate com uma espátula. A gente espalha esse chocolate, ó, sobre a sua pedra, tá vendo? Espalha bem esse chocolate, que é pra ele resfriar, tá? Ó, olha que lindo. É tão gostoso trabalhar com chocolate, né? Quem tem dúvida, já pode tirar. Ó, aí a gente vai pro lado direito, pro centro. Lado direito, pro centro. Limpa a espátula e faz com todo o restante do chocolate do lado direito. Até aí tudo bem? Agora a gente vem desse lado esquerdo pro centro. Lado esquerdo pro centro. Lado esquerdo pro centro. E vai empurrando esse chocolate pra sua esquerda. Limpa a espátula, porque se essa espátula começar a resfriar com esse pouquinho do chocolate, já dá uma temperatura diferente. Então é importante você limpar bem a sua espátula nesse processo, que é pra garantir que o chocolate não vai ficar com gruminhos, né? Eu vou nem se falar, tô falando que nunca acerta fazer o bombom. Falar que chocolate é cruel, minha mão é quente. Não tem isso não, viu? De mão quente, mão fria. Ó, tenho certeza que você vai conseguir. E é isso. É testar muitas vezes, faz o processo direitinho. E a gente acaba errando nesse processo da temperagem mesmo. A quantidade de chocolate que a gente coloca na pedra, né? Então é meio chatinho mesmo, mas com o tempo você vai pegando, ó, a mãe, tá? Aos pouquinhos você vai sentir que esse chocolate, ele vai ficando mais brilhante, ó. Quem tiver dúvida pode mandar pra nós, ó. A gente vai sempre misturar de fora pra dentro, em movimentos mais circulares desse chocolate. E limpando sempre a nossa espátula. Pra garantir um efeito, ó, mais bonito. Você tá vendo como não precisa ter uma pedra muito grande? Uma pedra pequena é suficiente, ó. Porque a gente tem que espalhar esse chocolate, a gente controla melhor a temperatura, tá? Quem tiver dúvida pode perguntar. É essa, hein? Ó, vou mostrar direitinho pra vocês. Aqui já tá quase no jeito aqui. Pra gente colocar de volta no nosso tigelinha ali com o chocolate restante, tá? Ó. Esse chocolate de cobertura, legal ele você usar em decoração. Fazer uns desenhos com chocolate, tá? Ele é mais fácil de vocês trabalharem, ó. Já tem o chocolate a 28 graus, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Que eu não estou mentindo. Aí eu vou voltar esse chocolate pra minha tigela aqui com o chocolate que já estava derretido, tá? Coloquei dois terços, né? Pra temperar e agora a gente volta ele pra cá. Muita bem essa espátula, né? Aí a gente vem pra cá. O chocolate. Quem tiver dúvida, tá? Pode perguntar, não tem problema. Quem não tem um termômetro nessa hora, faz o quê? Faz aquele teste do palitinho, né? Pega um pouquinho de palitinho, um palito de dente e aí coloca no chocolate, encosta no seu lábio. Você tem que ter essa textura geladinha nos lábios. Significa que o seu chocolate já tá pronto. Mas o termômetro é o mais confiável, tá? Nessa hora. Então, eu indico vocês utilizarem o termômetro. Vou limpar aqui a espátula. Colocar todo o nosso chocolate. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí a gente volta esse chocolate aqui pro nosso banho maria. Tá desligado o fogo, tá? Aí a gente vai misturar até 31 graus. Ele atingiu, ó. Ainda tá 30 graus. Mais um pouquinho, ele chega na temperatura que a gente precisa. Aí a gente pode trabalhar com ele e utilizar ele no processo dos bombons, tá? Aí a gente vai misturar.